No primeiro dia de fevereiro, a Secretaria Estadual de Saúde aqui de Mato Grosso do Sul divulgou um balanço sobre o número de vacinas recebidas e aplicadas aqui em todo o estado e também anunciou o vacinômetro, viu? Mato Grosso do Sul, para vocês terem uma ideia, está à frente de todos os estados com o melhor número de imunizados, com o maior número de pessoas já vacinadas contra a Covid-19. Mato Grosso do Sul deve receber novos lotes de vacina contra o novo coronavírus enviados pelo Ministério da Saúde entre os dias 7 e 13 deste mês. A previsão é que cheguem ao estado mais 36 mil doses da vacina. Até o momento, Mato Grosso do Sul já recebeu mais de 190 mil doses das duas fabricantes autorizadas no país. Nesta segunda-feira, o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, lançou a plataforma virtual, o vacinômetro. Os números indicam que 46 mil 152 pessoas foram vacinadas no estado. Nós temos um público entre população indígena, profissionalidade de saúde, idosos em instituições de longa permanência e deficientes nesse público, o que dá um percentual vacinado na fase 1 de 20,39% e uma quantitativa de 1,64% diante da população do Mato Grosso do Sul. Se nós temos 2,8 milhões de sul-mato-grossenses, nós vacinamos até esse momento 1,64% dessa população. 46 mil 152 sul-mato-grossenses receberam a primeira dose da vacina que promete imunizar contra a Covid-19. Isso representa o equivalente a 1,64% do total de pessoas a serem vacinadas no estado. Pode parecer uma cobertura vacinal ainda baixa, mas na prática não é. O número é bastante expressivo e inclusive coloca o nosso estado entre aqueles com maior índice de vacinação dos grupos prioritários de todo o país. Profissionalidade de saúde, nós temos vacinado até o presente momento 19,91% desses profissionais. Idosos em instituições de longa permanência, os chamados asilos antigamente. Nós já conseguimos vacinar 45,45% desses idosos. Deficientes em instituições de longa permanência, instituições do estado. Nós temos 93,57% desses deficientes. E indígenas, nós temos a segunda maior população indígena e conseguimos já vacinar 21,72% dos indígenas que deverão receber essa vacina. No mês de janeiro, 542 sul-mato-grossenses morreram por conta do coronavírus. Em Três Lagoas, sete mortes foram confirmadas no primeiro mês do ano.